Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, com mais uma gameplay de Marinecraft E hoje pessoal, estamos indo já para o terceiro episódio, beleza? Como vocês podem ver, estou aqui na minha casa novinha em folha Que eu terminei no episódio passado Pra quem não viu, pera aí Olha, eu vou mostrar pra vocês Essa aqui galera, é a minha casinha do pescador, beleza? Então eu queria começar agradecendo a todo mundo que deixou sugestões E que eu pedi no vídeo passado lá Sugestões de melhoria da minha casa, beleza? Eu vou começar fazendo algumas dessas melhorias Não todas ainda, que é muita coisa Aqui é o seguinte galera, eu quero fazer 4 item frames aqui, ó Porque eu coloquei no episódio passado esse diamante aqui Mas realmente, não combina muito com a temática, né? Porque a temática dessa casa aqui é pescaria Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, 4 item frames, beleza? Para os 4 tipos de peixe que tem no Minecraft, cadê? Code é um deles, não, vou pôr o salmão primeiro Salmão primeiro Agora o code vem aqui E os outros 2 tipos de peixe vão vir aqui depois, beleza? Eu não tenho eles ainda, né? Eu vou aproveitar... Não, eu acho que se eu colocar mais ali em cima vai ficar meio esquisito Aqui em cima, galera Eu vou... Pera aí, deixa eu ver se eu tenho linha Eu tenho uma varinha de pescar, eu quero fazer mais uma Cadê a varinha de pescar aqui, ó? Eu fiz mais uma, beleza? Por quê? Uma delas eu vou colocar aqui Para ficar bem temático também, ó Tá ficando bonita a minha casa, hein? E a outra... Eu vou fazer um negócio que eu não fiz ainda Acabei de construir a casa do pescador E não pesquei ainda, galera? Para quem não viu o episódio passado A gente construiu uma casa do pescador que ele pode pescar aqui dentro Quando tiver chovendo, quando tiver inverno Será que pescou alguma coisa ali ou não? Tá puxando, hein? Não veio nada Ah, quando não tiver muito bom de pescar, galera Lá fora, dá para pescar aqui dentro, ó Eu não sei se esses pilares aqui estão atrapalhando um pouquinho O que está acontecendo Não, não está dando muito certo esse negócio aqui não O que está acontecendo? Será que esses pilares estão atrapalhando, pessoal? Que peixe está tendo ali, ó Se eu vier aqui da minha sacada, por exemplo Meu, não dá... Não dá para pescar aqui Inclusive, uma outra sugestão que o pessoal deu Seria que eu tivesse uma abertura aqui, ó Para pescar da minha sacada Olha a minha pose de pescador aqui, pessoal O que vocês acham? Peraí, tem que prestar atenção lá, meu Tá vindo, tá vindo, galera Tá vindo, vai puxar Ó, esse é grande, hein? Acabei de pescar, galera O meu primeiro peixe na casa do pescador Agora, deixa eu confirmar Se aqui dentro não está dando certo Ou se eu que não tive paciência Opa! Deu certo Eu aqui não tive paciência da outra vez, pessoal Acabei de pescar uma linha Tá bom demais Aí, ó Aqui eu posso pescar Já coloco o peixe que eu pegar ali no forno E é sucesso Duas horas depois Não peguei nada Não está vindo peixe aqui, não, pessoal Pelo jeito, hoje está difícil Ah, pelo amor de Deus, cara Cadê meu peixe, meu amigo? Ali vai dar bom, pessoal Estou sentindo Espera, tenha paciência O segredo da pescaria É ter paciência Calma Que uma hora o peixe vem Pode demorar Pode demorar muito Pode demorar uma eternidade Peguei O que eu peguei? O que eu pesquei? Nem sei o que eu pesquei aqui, cara Foi um livro que eu pesquei? Sei lá o que eu pesquei, cara Sei que eu vou colocar esse peixe aqui pra assar, ó Coloca esse outro também Pescador que se preza Come um peixinho no final do dia, né? Aí dá pra ver que já está anoitecendo, galera Deixa eu tirar uma sonequinha Amanhã cedo a gente continua Uma outra coisa que vocês sugeriram pra mim, pessoal Nos comentários eu gostei bastante Seria que ao invés de usar baú A gente usasse barril Porque combina mais com a temática, né? É, barril aqui, ó Ah, eu preciso de slab e madeira Peraí Pega madeira Eu não tenho muita madeira, né? Não é a minha madeira? Só tem isso de madeira? Ah, não Tem aqui um monte de madeira aqui, meu amigo, ó Processa a madeira o dark oak aqui, beleza Pega um slabzinho Tal Pessoal, coloca nos comentários Se vocês digitam o nome dos itens Que vocês querem construir assim Ou se vocês sabem de cabeça a receita Porque eu nunca sei Vou colocar aqui, galera, um baú Pode ser lá em cima Não ficou muito legal, não, né? Será que o baú fica mais legal no chão, galera? O que vocês acham? Escreve nos comentários aí Eu vou colocar... Deixa eu ver Eu não sei se eu tiro esse baú Se eu deixo ele também Eu podia colocar o barril ali, né, ó Tipo no alto, ó Assim eu acho que fica legal, né? Ó, dois baús ali, ó Daí dá pra pôr mais dois aqui desse lado Pôr mais um por enquanto, ó Aí aquele baú ali Eu vou deixar todos os peixes que eu pegar Eu vou deixando ele aqui, ó Beleza, gostei Gostei da dica Obrigado, pessoal Outra dica que me deram Seria eu fazer aqui, ó Cadê? Assim, né? Fazer aqui a escadinha, ó Porque aí a gente pode colocar aqui fora Dois bancos Como se fosse um... Dois bancos, não Dois... É... Vocês sabem o que eu tô falando, né? Duas escadas, ó Fica como se fosse um banquinho Fica legal, né? Fica bonito Então, já que eu vou fazer isso Eu vou fazer uma abertura aqui também, ó Eu posso sentar pescado Não, eu posso pescar sentado O que eu falei? Meu Deus do céu, cara Tô muito atrapalhado hoje Tá, uma outra coisa Que vocês pediram pra eu consertar Ah, na verdade O que eu pesquei aquela hora Era uma bota, galera Só que caiu aqui, ó Por algum motivo Muita gente falou pra eu... Na verdade Muita gente não gostou Dessa escada que eu fiz Certo? Algumas pessoas falaram Pra eu deixar a escada diferente Outras pessoas falaram Pra eu fechar aqui embaixo E... Mas eu vou fazer o mais fácil No momento Que é só colocar tocha Porque eu não quero Que nenhum mob Acabe spawnando ali, né? Imagina um creeper Spawnar ali e explodir minha casa Deus me livre O pessoal fez uma sugestão também Que eu criasse uma ponte, né? Pra eu chegar mais rápido na vila Vou fazer isso depois, beleza? Fiquem à vontade Pra deixar outras sugestões Se vocês tiverem também Beleza, pessoal? Porém, temos muita coisa Pra fazer no vídeo de hoje Deixa eu ver como é que tá A galerinha da vila aqui Todo mundo bem? Ô Golem, como é que tá A segurança da vila aí, meu querido? Tudo na paz Tudo em paz? Tudo tranquilo? Nem usou a flechinha hoje? Ainda bem, né? Eu quero sair numa expedição, galera Eu quero explorar um pouco, né? Porque eu passei dois episódios Já aqui, no mesmo local E chegou a hora De a gente ver Como é que é a vizinhança Porém, primeiro Eu preciso de levar alimento Eu vou levar bastante batata Aí já aproveita Pra replantar também, né? Até acho que eu deveria Fazer um campo de batata maior depois Porque eu acho Que vai ser o meu alimento principal Pau, né? Devolva a cenoura aqui, ó Vou fazer uma troca Com esse amiguinho aqui, galera Não porque eu quero Nossa, tá atrovejando forte, hein? Não porque eu quero Nenhum item que ele tenha, não Mas eu quero evoluir todo mundo Todos os villagers Dá pão aí, meu querido Tamo junto Eu quero evoluir os villagers, galera Pra que eles comecem A fazer trocas melhores depois Beleza? Tá, então deixa aqui A batata assando Quero levar bastante alimento Vou organizar meu inventário Rapidinho aqui, pessoal Já volto com vocês, beleza? Eu não acredito, cara O que aconteceu? Eu não acredito, cara Tá de noite? Eu achei que tava de dia Ah, eu não acredito Ah, eu não acredito, cara Ah, eu tô indignado, galera Eu tô indignado Manda do céu Eu achei que só tava chovendo Não percebi que ficou de noite De onde que veio aquele creeper? Meu, que mentira, cara Ele apareceu na minha tela Em algum momento E eu não vi? Quase morri ainda Perdi minha cama Perdi meu spawn point Sai fora, zumbizão Vai, golem Mostra pra eles aí mesmo Deixa eu dormir rapidinho aqui Cadê? Ah, eu peguei a cama daqui E levei pra minha casa Preciso dormir, cara Urgente Ai, ai Pois não, senhor O senhor deseja Meu amigo Vocês viram, galera A destruição que foi A minha casa ali Vou ter que reconstruir ela Vai demorar, cara Tô até vendo Mano Quebrou os quadros Tudo aqui Quebrou a parede A palha Sem comentários Meu amigo Galera O que pior Poderia acontecer Nesse comecinho De episódio, né Tem mais madeira Aqui ou não? Tá, coloca essa madeira Aqui Só pra Enquanto eu não pego A outra lá, né Concreto vermelho Vai faltar um monte De concreto ainda Ó aqui Quebrou tudo Meu Deus do céu Cara, ainda bem Que eu tinha bastante Concreto Ainda bem Eu tenho vidro aqui ou não? Eu devo ter vidro Na outra casa lá Não tem vidro aqui não? Ah, tem vidro aqui Ó, beleza Vai dar pra terminar lá Vou precisar pegar Um pouco de madeira Aqui, pessoal Pra poder De oak normal, né Pra poder Completar o piso Lá na minha casa Tá, então Pera aí Primeira coisa Processa a madeira Aí aqui Eu já posso tirar essa É, disfarça Disfarça Tá, aqui a gente Completa o piso Beleza A janela Eu não vou lembrar O jeito que era não Ah, na verdade Pera aí Faz um monte de painel De vidro aqui Na verdade Essa aqui vai me ajudar Porque se não me engano Era uma janela dupla aqui Uma janela dupla aqui, né É, eu acho que era isso Era concreto aqui Concreto aqui E uma janelinha no meio? Era assim, pessoal? Quem lembra? Acho que era assim Aí completa aqui, né Vai faltar só um pouco de feno Mas tudo bem Tá, aqui tinha um bloco, certo? Janelinha Janelinha Concreto Janelinha Fechou Só vai faltar aqui, galera Ó Tem alguns feno faltando ali Mas o problema é que o meu trigo Quer dizer, já dava, né? Já dá pra terminar Ah, pelo amor de Deus Olha isso aqui, galera Os caras estão aqui Os pillagers Vieram agora? Eu não tenho sossego Mas na minha casa, cara Dá licença, bicho Eu vou pôr os quadros aqui de volta Eu preciso contratar um golem Pra ficar de segurança Aqui na frente da minha casa Olha lá eles, ó Eu tô pensando em eliminar eles, galera O que vocês acham? Pra pegar aquele... Pra pegar o banner deles Vocês acham que com a minha armadura de ferro Já tá bom pra enfrentar eles ou não? Eu tenho espadinha de diamante Quer saber? Aqui tem coragem Eu não tenho arco, né? Se eu tivesse um arco, meu amigo Não quero nem saber, galera Vocês não vão invadir minha casa E não vai ficar assim, não Então vem É agora A hora do combate Aproveita que eles estão na água Não, mas eu... Se bem que o arpão deles é forte, né? Quer ver? Já tive uma ideia Vou fazer um escudo pra mim Não sou bobo nem nada Cadê meu escudo? Aí eu posso me defender Não é verdade? Então vem, seus bonitão Vocês não são os bonzão? Então vem Vem Vai Batalha na água Ror, 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 ror Ah, não, mas peraí Se eu fizer... Não é assim que dá o ataque na vila? Porque atrai aquele efeito bad omen, não é? Eu acho que é melhor não, galera Eu esqueci como é que é o negócio do ataque na vila É melhor eu eliminar eles, mas não aqui, né? Deixa eu pesquisar no Google aqui Eu não lembro Não, galera, é isso mesmo Se eu matar aquele capitão ali, ó Que é o que tá com o banner Vai dar o efeito bad omen Daí eu tô na vila Vai ter um ataque na vila Então é melhor deixar por isso mesmo, beleza? Vou continuar preparando meu inventário aqui Como quem não quer nada E vou fazer uma expedição Quebrou até aquele negócio que eu tinha aqui, galera O... O negócio... O stand de armadura? Meu amigo Que desastre Ah, tá, peraí Aqui eu tinha o item frame com a varinha de pescar, né? Então é isso, galera Vou deixar aqueles amiguinhos por ali Ah, não Sai fora Sai Eu não quero briga com você Pelo menos não por enquanto, beleza? Se vocês estiverem longe da vila Eu enfrento vocês Mas aqui não Vai, me ataca, vai Errou Aí, galera Chegou o momento de a gente ir conhecer aquela jungle Que tá aqui pertinho da minha casa Vamos ver o que a gente vai encontrar lá, beleza? Eu não sei se a jungle é grande Ou se é pequena Mas vamos descobrir Tomara que tenha panda aqui, né, galera? Seria da hora Pra quebrar isso aqui é o machado Que eu uso Olha o papagaio, galera Será que eu consigo Domesticar ele? É com trigo, se eu não me engano, né? E aí, meu querido Você gosta disso aqui, ó? Semente de cacau? Por que você foi embora? Aqui, ó Você não gosta disso aqui, não? Não gosta disso aqui, não? Deixa eu guardar o escudo, cara Tô assustando ele Ô Ô, bonitinho Que bonito que ele é, né, pessoal? Parece uma arara azul, ó Tô por aqui Vamos pegar um pouquinho de recurso da jungle também, né? Por que não? Posso pegar um pouco de madeira pra levar Mais tarde pode ser útil pra mim Não sei, talvez Você não quer um cacauzinho mesmo, não? Não quer, né? Tá bom Eu vou tentar com A semente da Aqui, da grama Aqui, do mato Deixa eu ver se com essa daqui dá certo, ó, pessoal Ô Ô Vem aqui, bonitinho Por que foi esse? Ô Aqui, ó O que tá acontecendo aqui? Ah, que tá caindo folha lá em cima Ah, dá pra dar a semente pra ele, galera A semente dessa aqui é o planto Vou pegar mais, já volto Aí, tô com cinco sementes Será que eu acho o papagaio de volta, não? Cadê ele? Ah, o papagaio sumiu, galera Vou achar outro Não tem problema, não Esse aqui é bambu, né? Se eu peguei bambu aqui, de repente Pode ser que tenha um panda aqui por perto Afinal de contas, o panda gosta de comer bambu Seria legal a gente encontrar um panda hoje, hein? Bom, pra esse lado aqui Eu tô na borda da jungle Tenho que ir mais pro meião ali, ó Pegar melancia Toma cuidado, tá cheio de buraco aqui, ó Pegar um pouquinho de madeira também Pra levar embora Na jungle é pra ter os templos, né, galera? Seria legal se eu pudesse encontrar um Aí, galera Acabei de achar o panda raro cor-de-rosa Aqui, ó O panda raro cor-de-rosa E aí, bonitão? Oh Aí, ó Olha que bonitinho que ele é, ó Vocês conheciam esse panda ou não? Não, mas eu achei que essa jungle era pequena Não é pequena, não Ela é grandinha até Ó o papagaio aqui, ó Oh Ô, bonitinho Oh Oi Aí, ó Vou tentar dar grama pra ele Semente Aí Aí, galera O Texinho fez um advancement Best friend forever Ó, ele pode sentar Ou ele pode Ficar levantado Ele vai me seguir ou não? Vem, vem Você não vai me seguir, não? Ele não me segue, galera? Você não vai me seguir? Eu achei que ele me seguia Ah, tá vindo Tá vindo, tá vindo Ai, que bonitinho Aí, galera Que bonitinho Peraí Aí, galera Ele tá aqui, ó No meu ombro E, inclusive, o pelo dele Combinou com a minha armadura, né? Mano, que massa Vem comigo, vem comigo Vou cuidar de você, meu queridinho Galera, coloca aí nos comentários Sugestão de nome pro papagaio, beleza? Precisamos de um nome pra ele Ele tá comigo aqui ainda, não? Ele tá me seguindo Eu vou tomar cuidado Só pra não andar com a arma na minha mão Imagina eu acerto uma machadada nele Sem querer, meu amigo Seria uma tragédia, né? Pode vir Vem no teu tempo aí Não tem pressa, não Pode vir com calma Inclusive, o que eu poderia fazer? Pra ele não ficar correndo perigo Eu poderia voltar pra minha casa Levar ele, né? Onde que é minha casa? Eu vejo pelo sol Onde que é minha casa? O sol tá se pondo ali Então é pro outro lado Vem comigo, papagaio Nós vamos pra casa Eu vou deixar você lá em casa Beleza? Isso, vem comigo Pode vir Pode vir, pode vir E daí, galera Porque tá chegando a noite também Eu vou dormir Até que ele voa rapidinho Será que ele é igual o cachorro Que ele vai teleportando? Se eu for super rápido Ele teleporta e vem comigo? Acho que sim, né? Não tem perigo dele ficar pra trás, eu acho O papagaio lá, galera Ele tá na água Deixa eu ver se eu agilizar Se ele vai teleportar aqui comigo Ah, ele apareceu aqui já Ele é rápido O bichinho é rápido Vamos dormir Tem que fazer uma cama rapidinho Porque eu não tenho cama mais Mas eu tenho pelo menos a lã, né? Eu não tenho lã suficiente? Eu não tenho sim, ó Aí, beleza Eu tenho a cama de volta Faz a cama rapidão E dorme, cara Ufa, que beleza Deixa eu pegar aqui, galera Uma cerca Uma só Vou deixar aqui no cantinho Cadê? E eu quero deixar o papagaio Aqui dentro de casa O que você tá fazendo aí, filhão? Vem pra cá Vem Aí é perigoso Tem pillager aí, meu amigo Vem pra cá Vem, vem Pode entrar Pode entrar Se eu puder sentar nessa cerca aqui, ó Senta na cerca Na cerca Oh, meu Deus do céu, galera Eu quero voltar a explorar a jungle E ele não quer ficar em casa Aqui, ó Deixa eu pular pra ver se ele sai do meu ombro Antes de sentar eu vou Isso Pronto Nesse cantinho aí, beleza? Fica aí de boa Não sai daí Se vier os pillagers Se chama o golem Dá um assovio que ele vem cuidar da casa Beleza? Tamo junto, cara Aproveitar e já vou guardar os recursos que eu peguei aqui, ó Madeira da jungle Bambu Melancia Corta tudo isso aí Olha lá o bichinho ficando assubindo Deixa eu espiar aqui, galera Aqui dá pra ver, ó Olha lá ele, ó Deixa ele lá Pô, dá pra ver que tem uma caverninha bonita aqui, hein, galera Ó, do ladinho da jungle E lá embaixo, olha que legal Tem uma vegetação lá, ó Fiquei curioso Talvez depois eu vá explorar essa caverna aí, ó Bonita ela Mas agora eu posso explorar a jungle, pessoal Mais tranquilo Sabendo que o papagaio não tá correndo risco, né De vida comigo aqui, ó Fico mais sossegado dessa forma Cadê os pandas? Não vai ter panda aqui, não? Não, mas olha só, galera A jungle vai longe lá ainda, ó Vai longe E ali tem bastante bambu Então tem uma chance maior Porque o panda, se não me engano Ele spawna Sempre perto do bambu, né E é bem satisfatório esse barulhinho, né Quando você quebra um e cai o resto É muito legal esse barulhinho Cadê os panda? Mano, o que é isso aqui? Tem uma cachoeira aqui? Ó, que perigo Essa jungle aqui é perigosa, meu amigo Você tá caminhando de boa De repente você cai num tombo Vai parar lá na caverna Tem uma piscina aqui, galera De águas termais também Mas agora eu não tô afim, não Muito grande, pessoal Essa jungle aqui é enorme Enorme... Galera, eu vou... Infelizmente, eu vou precisar fazer uma cama Tadinha, galera Tropeçou Mais uma Acabou tropeçando Falecendo Acidentes acontecem, né Ó, aproveita Tá anoitecendo, galera Tá anoitecendo Então já sabe, né Caminha rapidinho aqui, ó Vai mudar meu spawn point? Vai, infelizmente Porém, eu não corro o risco De encontrar os mobs aqui, né Aliás, eu acho que eu vou deixar essa cama aqui Pra ficar o spawn point marcado Porque vai que eu morro Sei lá, né Não, jamais isso iria acontecer Numa série chamada Zero Mortes, né Mas vai que, né Aí, pelo menos, meu spawn point é ali A jungle é ali, pessoal Só fiz um desvio rapidinho Porque eu vou pegar essas Abóboras aqui Porque aquele fazendeiro gosta de abóboras É, aquelas ruínas lá Tem baú, não tem, não? Vamos lá pegar rapidinho É, o único problema É que ela é protegida Sai, louco Eu ia falar que ela é protegida, né Pelos zumbis, ó Os afogados Ah, tem o cara do arpão aqui Melhor deixar pra lá, galera Essa história aí Põe a gente volta Quero a graça do golfinho Pra eu nadar mais rápido e sair daqui Vambora Aí, beleza Agora eu vou continuar A fazer o que eu tava fazendo Desde o início Que era procurar panda na jungle Ou o templo também, né Podia ser Meu, é gigante esse bioma aqui, pessoal É muito grande Eu andei por um bom tempo já, ó Cheguei do outro lado E continua lá ainda Como é que faz pra achar o templo? Porque ele fica bem destacado Ele pode ficar escondido No meio das árvores Pode ficar escondido, né? Ó, cheguei numa outra área Boa aqui Opa! Opa! Olha o que que eu achei Olha o que que eu achei Ah, não, tem uns afletinha aqui Eu não acredito, cara Meu, o que que você tá fazendo aí, meu querido? Eu vou eliminar ele Ai, tome 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 Morreu Boa! Olha quem tá aqui, galera Isso não é o panda Pera aí Eu tenho bambu E aí, meu querido Como é que você tá? Eu posso dar pra ele, ó, galera Tá fazendo graça Tá fazendo gracinha Comendo bambu Olha que bonitinho Mano, os pandas são muito legais, né, galera? Pena que não dá pra domesticar o panda, né? Se desse, seria muito bom Certeza que eu ia levar ele pra casa Mas não dá Esse aqui tá bem brincalhão, ó Tá, deixa eu dar mais um pouquinho de bambu pra ele aqui E vamos me despedir Eu tenho que continuar a expedição Que por que que eles estão spawnando aqui? É escuro, né, pessoal? É por isso Sai Vem que não tem Meu Deus do céu, o panda Quase que eu acerto a espadada nele Pera Deixa eu trazer a flechinha pra cá Tá vendo? Tá vendo, então Não é o bonzão? Tome Tome Morre aí, ó Então, panda Como eu estava falando Antes de aparecer o chatão lá, ó Pega mais um pouco de bambu aí, beleza? Tenha um bom dia O quê? O que você falou? Concordo Não sei o que você falou Mas deve estar certo Aí, galera Ó, que bonito esse papagaio azul também Esse parece um arara azul, né? Se eu tivesse semente pra dar pra ele Eu tenho mais uma só Eu não vou conseguir domesticar esse aqui com uma semente, né? Não Tem que ter bem mais E eu não tenho nem o nome do primeiro papagaio ainda Então não adianta eu ficar juntando outros Ó que bonita aquela montanha lá, galera Aqui acaba o bioma da jungle, pessoal E começa o deserto Olha que bonita essa montanha Muito bonita mesmo Eu vou circular Eu quero ver a jungle pro lado de lá Tem muito mais Outra hora eu venho explorar esse desertão aí Certeza que vai ter umas pirâmides Vai ter umas vilas também Depois a gente continua Só que eu tô com um problema muito sério Porque acabou de anoitecer É o pôr do sol agora, ó Eu tô muito longe de casa Aquela cama que eu fiz Eu deixei pra trás Eu não queria deixar ela quebrada, né? E daqui a pouco vai começar a lotar de mob aqui Olha que tem mais panda aqui, ó Olha que bonitinho, galera Deixa eu dar um bambu pra ele Mas é melhor eu sair de perto dele Senão eu posso atrair ele com mobs, né? Pra cá Podem ser um perigo pra ele também Parte boa que eu achei aqui, galera Uma plantação de cama, ó Dorme rapidão, hein Ufa! Olha aqui, galera Que eu achei Meu Deus do céu É a... O tigrinho? Como é que eu não... É jaguatirica ou não? Oh! Como é que faz, galera? Pra domesticar esse aqui? Não é com peixe, não, né? Mas eu não tenho peixe cru também Esse aqui não é igual o gato normal, né? Com peixe Se alguém souber, galera Como é que faz pra domesticar esse aqui? Me conta E olha que bonito esse papagaio aqui Vermelhinho, ó Coisa mais linda do mundo Cara, que legal Essa jungle aqui é muito bonita, pessoal É gigante essa Nem deve ter como domesticar a jaguatirica, né? Que é um animal silvestre Ou será que tem como? Eu não sei Bom, já que eu não encontrei nenhuma jungle, né, galera? Então vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhada nesse desertão aqui Eu quero ver se eu acho pelo menos uma vila Uma pirâmide, alguma coisa Né? Pra não voltar de mãos vazias pra casa Ó, o legal é que ao invés de eu ficar Produzindo concreto Eu posso levar a terracota também, né? Pra fazer construções, ó Quero só ver se eu vou achar o caminho da minha casa depois Tanto que eu já andei Aquela madeira que tem lá em cima, pessoal Dessas montanhas Ela é diferente ou é a madeira Ou é oque mesmo? Vou dar uma conferida Levar um pouco de cacto também Aqui, ó, terracota, ó Puxei uns trilhos aqui, galera Ó, vou pegar Do nada Tem uma... Um trilho inacabado aqui, ó Ah, galera Olha isso aqui É uma mina mesmo Mas não tem loot Não tem loot Só tem um pouquinho de trilho Eu vou pegar esses trilhos Que dá um trabalho pra fazer quando você precisa É bom ter É uma mina abandonada, cara Que legal Vai ter spawn de mob aqui Vai ter de tudo Tá, mas o que eu queria mesmo Era ver se a madeira Era uma que eu já tenho Ou não Ah, é oque normal Isso aqui Ó, já tô vendo Zé Flechinha ali, galera Aqui nessa mina Ó lá, começou Começou a festa Se tiver uns baúzinhos do tesouro aqui Eu pego Se não tiver, não tem problema Começou a confusão aqui, ó Galera Começou Toma aí Ganhei uma conquista Hoje não, obrigado Hoje não, obrigado Muito legal Muito legal o nome dessa conquista Tome Toma aí, bonitão Toma você também Morreu já É muito bonito, galera Ó É muito bonito Mas não tem nada além de terracota, né Se eu quiser levar terracota pra casa Eu posso Fora isso, não tem mais nada Meu, por que que tem tanta Teia de aranha lá na frente? Um spawn? Precisava dormir, galera Não tenho cama Ah, tem um baú ali, galera Ó Naquela mina Só que olha o tanto de mob que tem aqui Talvez eu vou dar um rolê por aí Até passar a noite E eu volto amanhã cedo Ou vou tentar pegar esse loot agora mesmo Olha o tanto de coisa Tem uma enemy tag É bem interessante, pessoal Que nesse lugar que eu tô, ó Lá na frente Onde tá meu mouse apontando, ó Tem uns trilhos lá, ó Pro lado de cá tem mais, ó Que vocês viram, né Tem um spawn de mob ali Aí, galera Eu montei uma base aqui pra passar a noite Uma base, modo de dizer, né O Zé Flechinho Ele tá pronto pra me atacar Eu tô até vendo Aí eu guardei aqui, galera Todos os itens do meu inventário Porque eu vou esvaziar aqueles baús lá embaixo Só tô esperando sair o sol Ó, lá vem, lá vem Tava bom demais pra ser verdade Passei a noite inteira aqui na tranquilidade Tome 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 Morre aí, cara Agora você Agora você Teu amiguinho já morreu E agora? O que você vai fazer? Agora você tá sozinho? Vai fazer o quê? Morrer também, né Então tá Daí depois eu coloquei um monte de tocha aqui Pra eu saber onde ficou o meu baú Deixa eu retornar lá então, galera Pra pegar aquele loot, beleza? O nome desse bioma aqui é Badlands, né Deixa eu eliminar essa dona aranha aqui Rapidinho, ó Antes que ela me elimine também Ai, louca Agora Faz a limpa aqui Tem nem me tag, galera Tem nem me tag Isso aqui é muito bom, cara Tem também as glow berries, né Eu vou levar até o carrinho Não quero nem saber Ah, leva também o trilho Vou fazer a limpa aqui nas Badlands Aí tinha mais um baúzinho aqui Ó, tem aqui carvão Tem redstone Mais uma name tag Vai ser útil Então é o seguinte, galera Eu tenho já o papagaio, certo? E eu tenho name tag Só falta vocês sugerirem o nome pra ele Aí ou eu vou escolher a sugestão de vocês Ou eu vou pensar no nome depois, beleza? O bom é que eu pegando esses trilhos aqui Eu vou economizar muito ferro, né Quando eu precisar construir uma ferrovia Agora chegou a hora de selecionar O que que eu vou levar E o que que eu não vou levar, né Os trilhos eu vou levar Melancia eu vou levar Ah, eu deixei pra trás aqui Só um negocinho Que não vai fazer muita falta também, não Que eu vou voltar, pessoal Não tem mais como carregar loot mesmo Tá na hora de voltar pra casa Até porque eu não sei nem se eu vou achar o caminho Tudo isso aqui que vocês estão vendo, pessoal Ao meu redor É jungle que eu não explorei Olha o tanto Só tô voltando pra casa Só que eu tô voltando por outro caminho Galera, ó Quem que eu achei aqui? A minha casa eu não acho Mas ó Quem que eu achei aqui? Pensa num amiguinho estiloso Vai lá embaixo, lá Vai lá, lá Tem um bônus pra você lá Galera do céu Se arrependimento matasse Eu não sei onde que é a minha casa mais A jungle era muito grande Eu saí dela E não consegui achar a minha casa E eu não anotei as coordenadas da minha casa Eu tinha que ter anotado, né Olhado no F3 lá Anotar as coordenadas Aí acha a minha casa Ó, tem um outro portal do Nether aqui Incompleto Deixa eu ver se tem algo de bom no baú aqui Melancia Mas é uma melancia meio diferentona aqui, ó Tem um sino também Deixa uma terracota aqui, né Acho que eu não vou usar a terracota não Até eu aumentei a distância do meu render Pra ver se eu acho a minha casa Mas não tá... Mas tá difícil Ah, que beleza, galera Olha que eu consegui avistar de longe Meu amigo, eu tava ficando preocupado já Meu plano já era achar uma vila aleatória E chamar de minha casa secundária Mas não, galera Ainda bem que eu mantei a distância do render E aqui, ó, tô vendo já o farol de longe Olha que beleza Ufa, que alívio Cadê os villagers? Tão ali eles, ó Os villagers foram embora, ô golem? Eles apareceram de volta aí? Você viu eles de volta aí ou não? Tomara que eles tenham ido embora, né Vou até marcar meu spawn point Antes que eu esqueça aqui Em qualquer canto aqui da vila Pode ser aqui mesmo, ó Marquei já, beleza A parte boa, galera É que eu voltei com bastante loot, né Consegui bastante coisa Tanto na jungle Como também lá nas badlands Voltei com bastante coisa no bolso aqui Só fiquei um pouco triste Que eu não consegui encontrar O templo da jungle, né Mas quem sabe a gente consegue depois Mas eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueçam Deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos Nas redes sociais E escrevam nos comentários aí O que vocês gostariam de ver No próximo episódio, beleza? Então, até o próximo vídeo Falou, galera Tchau, tchau